Quando surge Família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quero começar falando sobre Libertadores da América, que está prestes a voltar. O Palmeiras tem uma sequência aí de três jogos ainda este mês. Só que não é sobre os jogos do Palmeiras que eu quero falar, não. É sobre a transmissão. Todo mundo sabe que a Globo perdeu o direito de transmissão. E aí, o que acontece? O SBT está para finalizar e oficializar o direito de transmissão da Libertadores da América. Será passado agora na TV aberta para o SBT. Só que a Globo já deu uma resposta para o SBT. A Globo ficou chateadinha, ficou meio pé da vida. E o que aconteceu? Nos jogos de quarta-feira da Taça Libertadores, que vai ter Palmeiras e Grêmio na primeira... Não Palmeiras e Grêmio, né? Palmeiras e o seu adversário, Grêmio e seu adversário, na primeira rodada. Depois tem São Paulo e um outro clube. Na terceira rodada tem o Palmeiras, tem o Flamengo. Tudo entre São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Transmissões para a TV aberta de cada região. A Globo resolveu agora bater de frente, principalmente aqui em São Paulo. Ela mudou os horários dos jogos do Corinthians. Então, nas próximas três quarta-feiras, que teremos aí Palmeiras em campo pela Libertadores, eles colocaram o Corinthians também em campo pela Libertadores. É, eles colocaram os jogos do Corinthians para ser transmitido na mesma hora, no mesmo dia, para bater de frente no Ibope com o SBT. Enfim, torcedor, eu também queria falar aqui sobre negociações, né? Ontem foi muito comentado sobre Herreira, o lateral de São Lourenço, que já estamos falando há um bom tempo, né? A TNT, de não sei de que país aí, já noticiou um acordo. Fui entrar em contato com pessoas do Palmeiras para saber um pouco mais antes de vir aqui trazer para vocês. E, assim, só faltam alguns detalhes para formalizar a contratação. Só que esses detalhes, lá com o São Paulo, também faltaram e olha que deu, né? Enfim, a única coisa que está pendente é a porcentagem que o Palmeiras quer adquirir o atleta e o São Lourenço quer vender o atleta. Então, tem ainda um probleminha de negociação na porcentagem. Se for resolvido, Andrés Herrera será o nosso novo lateral direito. Lembrando que o São Lourenço está forçando muito a negociação, porém, o jogador argentino quer muito vestir a camisa do Palmeiras. O sonho dele é vir jogar aqui no Brasil e, por ele, ele vai fechar. Vamos ver aí se o São Lourenço consegue finalizar logo. Eu acho que eles estão deixando uma gordurinha na negociação, postegando um pouquinho, para ver se surge alguma negociação para a Europa, que é o que está dificultando um pouquinho essa negociação. Mas está bem próximo, sim, de formalizar aí a contratação de Andrés Herrera. E sobre o Ferreira, o atacante do Grêmio, quero fazer aqui uma atualização. Ele não está, pelo menos a princípio, envolvido na troca do Diogo Barbosa. O Palmeiras conseguiu negociar separadamente, mas parece que o Palmeiras pode, sim, ter Ferreira nesse contra-golpe aqui, né? Muitos falam pela saída do Angulo, que veio e voltou, foi aquela famosa volta dos que não foram. Enfim, o Palmeiras, a princípio, tinha recusado, sim, a troca de Ferreira por Diogo Barbosa. Empresários do jogador reafirmaram isso, que o Palmeiras não queria a troca, porque terem jogadores aí na base. Porém, como o Palmeiras também está tendo bastante ofertas de jogadores da base, agora que conseguiu sacramentar a vinda do Diogo Barbosa, estuda, sim, a contratação, nem que seja por empréstimo do Menino Ferreira. Porque o contrato dele está para vencer logo, então as partes aí negociam que seria até legal ele vir para o Palmeiras e ter mais oportunidades. Já que lá no Grêmio ele só não joga por problemas burocráticos de contrato. Tamo junto, galera, esse é o resumão aí que eu tenho para trazer sobre esses assuntos. A gente volta em breve, deixe seu like, se inscreva se você não for inscrito. Um abraço e tudo de bom!